Pega a Ornn pra mim aí mano, no blind, foda-se Mano, os caras são muito inteligentes Na moral, a gente tem que mutar, a gente tem que mutar durante o draft Tô falando sério, mano Quer pegar o meu Ziggs blind aí? Jovem, eu assumo muito low mid, tá? 10% de vida Fonele Eu vou, eu vou, eu vou É flex esse cara Dai, ele morreu Nice, boa Nice, nice Simpática, né, que eu vou passar a flash tristezaço ainda, Catão Pode ir nele Pode trocar com ele, eu tô aqui Pode trocar com ele Eu tô aqui, eu tô aqui Eu não posso mais ir, eu tô sem mana, tá? Nice, free flash, boa Nice Tá perfeito, mano Já atiu dois flash, porra Jogo muito fio Sleaze, o Yash deu uma meadinha Eu vou puxar a mid bem hard Tá, Len My bad, my bad Cara, se eu ultar não vai dar nada, tá ligado, né? É melhor eu comer a mid e... É, eu sou um Ziggs, mano Mano, na real Eles tão dividindo no gold Isso, isso Eles tão dividindo no gold É melhor pra gente Já devia ter feito isso antes É... Pior que é, mano Bom TP Tipo, eu acho que eu, você e a gente levava a torre antes deles Bora, bora, bora Pode ir, tá Decoerinho demais Jack saindo daí, depois que você se parricada parte com o bot, chave Demorou Mano, por algum motivo achei que tinha flash nesse vale Tem blue dos cara também, dá pra cortar, mano Ó, pegar, pra pegar, porque os cara não tem nada, hein Safe Vou roubar Dá pra defender esse top, já Esses Ziggs subir Não dá Dava, dava, mas já foi Precisava da movimentação dos Ziggs, ultando o bot é o top, mas já era É bem melhor a gente abrir o mid do que o top, cara É melhor pra gente Pô, se vocês puxarem um pouquinho mais eu posso ir pela lane, mano Ó, tem uma pink ali pra eu dar TP ali atrás deles, querem? Se der, se conseguir der a ult Nossa, tem muita gente Ó, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Bora, 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 bora Bora, 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 bora Pega a Namo, pega a Namo, pode pegar, pode mandar Essezão, essezão, essezão Ó, o Yast tá top, Yast tá top Tá, vamo levar, vamo levar, vamo levar, vamo levar Eu tenho bombinha, bombinha, bombinha Eu acho que a gente leva esse aí na mão e leva T2, bora Sim, dá pra levar isso e o drag T2, 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 T2 Ah, e nesse cenário falta quanto pro Aralto? Tem quanto tempo? Tem bastante, gostei Não, eu não gosto dessa merda não, pô Vamo bater 2 mid, pega aqui o Aralto, vamos usar o Aralto É, acho que é ruim deixar ali Tem 2 bot e não... Nada, tá ligado? É... Não, eu fiz o fruto aqui, né? Eu acho que a força dele quer ser muito ruim, não? Eu só olho, só olho, pode resetar, pode resetar, eu só olho Pô, vocês não querem ir direto pro top da TP lá Nossa, pelo amor de Deus Tem flash? Tem flash, só flash Ó, tem 3 tops Aralto, aralto, aralto E já fica de olho pra fightar a Kryze e a Nam Se eles aparecerem aqui Suave Mano, só vem bot Eu acho que dá duas cabeçadas aqui, hein, mano Tá duas cabeçadas bem em bot Ó, treinando na esquerda, treinando na esquerda Guinar também Desce bot, família Tem big wave Desce bot Tô ligado Dá pra enfrentar pra esse blue? Dá pra enfrentar pra esse blue ou não? Eu quero botar Cara, eu acho que dá, hein, mano Toma aí, toma aí, toma aí Ó o Yas aqui, ó DTP no flanco, DTP no flanco Olha o Na, olha o Na Tá chamando aí, né? Tá vendo o Yas? Não se ele dá a shield aqui pra você Pô, você mata todo mundo É porque é tanto isso aí Nossa, mas que ele mutou o Yas? Nossa, tava muito morto, né, se ele mutasse Mas sei lá, só agradece Só agradece Eu pego aqui, eu pego aqui Eu acho que é... Esse era o outro da duas cabeçadas, tá? É, se ele não acontecer, a gente vai bater 3, é Vai bater 3 aqui, tá? Dá 2, grátis Ah, o Coiso cancelou meu bagulho, coiado Utei o Z Utei o Z Matei a Nami Matei a Nami Tá furo O Olaf tem ult ainda, a gente vai só entrar Calma, botou a bolinha Aí, nice, pô Não vou ficar com muito longa Tá safe, tá safe, a gente pega aqui Nice Pô, se tu me buffar, eu pulo na cabeça deles, velho Se precisar, né? Acho que nem precisa Não precisa, não precisa Só volta Nice família Pô, dá pra dar FF no Clash? Boa pergunta Os cara ali tão bem confiantes, mano Não, Yas, não Cuidado que o Gnarr tá quase a Mega, tá? Tá caetadinha Quando ele quer fazer a playzinha do trono subindo os cara, velho Eita, porra, tá indo Tem jogo, tem jogo, é tudo nosso ainda Matem o cara ali Ah, escondado, escondado, escondado É, só a gente top, DGG Ou mata todo mundo Matar todo mundo Não vai ser a melhor opção Vai lá, Slyze Mata o cara Aparece no jogo, meu guerreiro, dale Ei, piranha Aparece no jogo Vai, 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 vai Caralho Caralho É seu Meu nome é Jax, foda-se É, o guerreiro passou ali de Jax, farmando por 18 minutos, vai no final aparecer, olha o que importa É hora de fazer a diferença Deixa que eu tomo, tá? Qualquer coisa Ah, é Lúcio mid Ah, é com seu pelote Hum, tomei no Cozinha Caralho, tava tão feliz que era caçopeia Agora tomei no counterpick Caralho, eu vim de mer ainda Pegou galinhas Eu acertei, eu acertei o que aqui nele Tô aqui, deixa eu ver Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Flashando, vou puxar junto, foda-se Tá bom, vem cá, Baiano, vem cá, Baiano, vem cá Pode lutar depois, tá? Cuidado com o TP do Arne Cuidado com o TP do Arne Se demorar muito Nice Ai, 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 ai Lúcio vai me matar, Lúcio vai... É de boa, gente, segue aqui Tá soé, tá soé, tá soé Tô sem flash, hein Tem W, Baiano? Dois Um, tem agora Cuidado, Lúcio atrás Tá de boa, dá pra virar de novo Nice safe, hein? Tá, eu vou ter que ir base Cuidado, gente, tô sem flash Ah, ele tá toda cagada pra mim lá no mid O Lúcio botou a mid Ahem Alguém mais flashou ali, isso daí? O Lúcio é um flash, eu vou te matar ou não? Ah, o Echo gastou flash Não, o Lúcio só gastou outro ataque Você precisa de ajuda pra crashar aí, grátis Preciso, preciso Ele acabou de cruzar lane Nice, boa, boa, boa Eu vou dar até a cara Se ele der um dash, eu vou pra frente Vamo ver Mec Ah, tá de boa, só vamo crashar Nossa, se ele der, ele Cerece um prêmio Ai, perdi a catapa Cara, eu vou chorar, mano Pô, era o Lúcio? Dá pra dalha? Puta que pariu Cara, isso é imunização, velho Gente, não tem pressão mid Não dá pra dalha, velho Não dá pra dalha Essa lane é muito ruim pra mim, tá ligado? Eles inverteram Botaram o Lúcio mid com a CP bot E eu tô com o Runa Foi e merri, cara Não tem um Q Não tem um Q, tá dois segundos Ó Flashcaça Calma, 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 calma Sai, sai, sai Lúcio, 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 Lúcio Vai ter que virar no Lúcio Vai ter que virar no Lúcio Vai ter que virar no Lúcio Tô pegando. Tentou entrar em aqui. Não tô ainda, não tô ainda, não tô ainda, não tô ainda aí. Com calma. Ó, já tô bem low, hein? Vem cá, vem comigo, vem comigo. O Arne tá sem ult. Resetou, resetou. Boa, tá de boa. Resetou, nice. Tô chegando. Eu tô sem cronômetro, mano. Dessa vez eu não consigo fazer isso. O Arne tá aqui. Mano, eu vou pegar um flanco ali. Se liga. Vou pegar eles, tá? Alguém tem que entrar, eu não consigo entrar. Calma, calma, calma. O Arne Eco sem flash. O Arne Eco sem flash. Espero chegar no flanco. Tô chegando no flanco. A Morgana tem flash. Aqui, 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 ó. Não tem, não tem nada. A gente volta pra lutar. Pode entrar full, entra full, entra full. Entra full. Entra aqui também. Pode pegar, pode pegar. Vem mid, Jovem. Vem mid, Jovem. Acertei, acertei, acertei. Dá outro ataque, dá outro ataque. Suave, bota, bota. Não tá lá não. Vamo mid, vamo mid. Caralho. Passou a play, já passou a play. Esse Arne tacou muito ali, velho. Escuta a voz do saci, cara. Pegamos o Drake pelo menos, né? Pô, pegamos o Drake. Tá safe. Foda é que essa faixa era pra ter sido muito boa. Era pra ter acabado o jogo aqui, né? Mas tá de boa. Foda banhando. Esse cara... Esse cara, velho. Cara, esse bichinho é chato. Ah, ele rapaz. O Morgana não volta com essa mid ainda. Eu não tô ainda comendo mid. Vai, cair aí. Como é que tá a mid? Tá 30%. Mais um, eu acho. Pega a torre vocês. Pega a torre, pega a torre. Eu preciso saber se o Lucian tem flash pra expletar ele, velho. Acho que deve ser. Os cara tão em 3 também. Eu acho que ele tem. Você vai morrer mesmo? Vai lá, jovem. Pode descendo. Ai, caralho. Caiu. Tão indo pra T2, tá? O Renek vai ter que subir aí. Eu tenho TP e ult, tá? Vamos ter que lutar aqui, tá? Eu tenho TP e ult. Eu consigo dar TP ali naquela ward. 20 segundos. Só que 20 segundos. Pô, gastou o Bind já. Eu tô aqui atrás, velho. Eu tô aqui atrás. Pô, você tá acertado. Tô indo. Calma, calma, calma que eu não tô. Calma que eu não tô. Calma que eu não tô. Tenta pegar slow, tenta pegar slow. Matou pelo menos, tá safe. É, Mergana. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir? Pode. Pode ir, pode bater aqui. Bate tudo. Jogaram muito. Ai! Ah, pedaço. Boa, pegamos shut down. Pegamos shut down. Dá pra fazer Baron lá, mano? Como é que é? Eu tenho TP. Não, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. O Gary tem TP, velho. Cê pá dá, mano. Ele tá sem arma, tá sem arma. Então eu gosto. Cuidado, o Jovem tá sozinho. Ih, o Jovem morreu aqui. Se eu for junto... Eu vou startar o Baron, tá? Eu tenho TP, velho. Vamo lá, vamo lá responder. A gente ganha essa luta ainda. Quando eles startarem, eu... Já startaram, já. A flash, ward e ult também. Ah, não preciso gastar essa porra, velho. Preciso gastar essa arma, mano. Eu botei aqui pro mid gastar arma, velho. Ah, vai ter que ser aqui, pô. Não tem como. Vai ter que vir com nós, vai ter que ser essa porra não. Nossa, já fizeram. Fizeram, mano. Vamo pro Drake, velho. É, vou parar no recalho aqui. Só pra eles não voltarem insta. Vou ficar nessa fog aqui, hein, mano. Ó, o Lucian. Se liga, se liga, vem cá. Tô chegando já, já nasci. Bora, dale. Quer fechar esses caras? Nossa, os caras tão muito juntinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vai indo, vem cá. Você é no Lucian, você é no Lucian. Flash? Dá pra fechar com os caras? Vamo assim, meu. Calma, 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 calma. Ó o Echo, ó o Echo vem comigo. O Echo, o Echo, o Echo. Matamo o Echo. Tô contigo, Sasha. Tô atrás, eu vou morrer. Tô desolindo. Tô desolindo. Ela tem R ainda, ela tem R ainda. Cuidado. Calma, calma, calma. Volta pro milho, volta pro milho. Dá pra ir pro Drake aqui também, pô. Tá, eu vou ter que fazer tudo o PS de jogo aqui, velho. Continuar ganhando. Ó, eu tô sem flash agora, mano. Tem uma pink aqui, ó. Cuidado. Eu já tô indo pra aqui, velho. Tá, 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 tá. Ó, espera o Black Team vai acabar, a gente entra. Esse Black Team vai acabar, dá pra ir agora. Dá pra ir agora, dá pra ir agora. Dá pra ir agora. Ó o Luciano e o Luciano, olha o Luciano aqui. Tem que... Flash também. Puxa a mid, puxa a mid. 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 Dá pra subir pro Baron, se pá, hein. É, dá pra subir pro Baron. Bora. Eu tenho sweeper, eu tenho sweeper. Vou ligar. Vamos entrar pro Drake aqui, rapaziada. Ele vai tá aqui. Vai tá aqui, vai tá aqui. Vai tá aqui, vai tá aqui. A gente quer fightar aqui. Só quem tiver ward, coloca. Quem tiver ward, coloca. Começa aqui, velho. Vou começar. É, deixa o Aphelios começar e a gente segura aqui. A gente dá a zona aqui. Segura aí, segura aí, segura aí. Eu paro, paro, paro. Ó aqui ó, F e mim. Baiano, baiano, baiano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Puta água pra mim. Olha o Echo aqui, olha o Echo aqui, olha o Echo aqui. Tô aqui no assassino. Tá desonis, tá desonis. Tá desonis. Tamo no ward, tamo no ward. Eu peguei o drag e vou jogar aqui, velho. Vamos ter que sair, vamos ter que sair. Nossa, mano, os cara tão muito low aqui. Sai, só sai, só sai. Flash da casa vai, vem. Eles vão ter que ir pro Baron, mano. Dá reset que a gente vai ter que voltar pro Baron. Eu tenho TP em 47. Eu me cura aqui, se pá. Quem não precisa, quem não precisa não dá reset. Eu vou dar reset e vou pro Baron. Eles tão bem low, mano. Eles tão muito miados. Bora, bora, bora. Tem play lá, tem play. Tem play, tem play. Tem play, tem play. Tem play, tem play, tem play. Tô sem ult, tá ligado? Mas... Calma, calma, Joby. Nice. Tocou bem, tocou bem. Bora, caça o pé, caça o pé, caça o pé. Nice, nice, nice. Calma, calma, calma. Mas sem flash. Sem flash, sem flash, sem flash. Nice, nice, nice. Todos os segundos eu tenho TP, mano. Mas acho que eles já ganharam isso. Nice, boa, 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 boa. Olha que tem que matar o Ek pra gente poder... Ai meu Deus, meu Deus. Cuidado com a cabeçada. Eu tenho um shield, eu tenho um shield. Caralho, Alex. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ele foi pra esquerda. Pra lá, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Pode pegar, pode pegar. Ih, ih, ih. Caralho. Barão, 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 barão. Caralho. Caralho. Que TP esse aí, grátis? Isso aqui é o TP do desespero, amigo. Eu tô chegando, porra. Eu tô chegando, porra. Ai a Morgana chega aqui, rouba com o Bind, e ai falou, puta, devia ter usado o TP. Me escuta, me escuta, me escuta, velho. Pelo amor de Deus, ó. Vamos jogar um pouco mais que o bot side, a gente pode pegar a C2. Eu quero pegar a C2 do top do bot com esse barão, pelo menos, tá ligado? Se a gente pegar uma fight boa, a gente pode ganhar o jogo também. Mas, mano, eu não posso ficar solo, velho. Não posso ficar solo, velho. Vem aqui, meu amor. Eu vou te dar um cavaleiro na bunda. Puxa isso. Ó, estamos aqui na nossa jungle, estamos no jogo. Tô descendo, tô descendo. O Renekton pega? Ó, tô na Morgana, tô na Morgana, tô na Morgana. Ó, olha o Orne, olha o Orne, olha o Orne, olha o Orne. O Orne tá em mim, o Orne tá em mim. Nice, matei o Morgana, TP, cuidado. Volta, volta no Apelis, volta no Apelis. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu tenho um Solari aqui, viu? Tem um Solari aqui. Se o corpo mata esse Orne. Peguei, peguei. Botei passiva no Orne, passiva no Orne. Eu tenho stopwatch ainda. Calma, calma, calma. Tô falando, velho. Vem pro mid, cara. Vem pela linha. Juvironi, joga em volta do Sassy, cara. Bora, bora, bora. Tá, família? É agora, reset, do nada, não é Sion, hein? Como que vamos, moleque? Sion, o Lucien top. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Você segura o máximo possível? Você vai gerar dele? Você ganha dele se for, mano, não? Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Tô caetando. Volta, 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 volta. Se mata, é free, se mata, é free. Tira ult depois, tira ult depois. Tira, 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 tira. Sai, sai Jovem, sai Jovem, sai Jovem, sai Jovem. Direto pro Drake, Jovem, direto pro... Sai, ô que do céu. Tô dando B, tô dando B. Ai, meu Deus. Meu Deus, tô indo, tô indo, tô indo. Tô com o Sassy, pô. É nosso esse aqui, é nosso esse aqui. Essa pele tá em mim, cara. Ó, a gente luta isso aqui ainda, a gente luta. Ó, eu tô com o Jovem aqui do lado. Pode, pode, pode. Pode lutar, pode lutar. A gente luta isso aqui, pô. É tudo nosso. Acaba o jogo aqui. Peguei com a sua pele. Nice. É GG mid, é GG mid. O Arn tá trolando ali, pô. Tem que parar esse aqui, né? Tem que parar o Arn lá, velho. Ninguém vai parar o Arn lá, não? É nosso, é nosso, é nosso GG. Nossa, tá boa, velho. Olha essa fight aí, eu chamei. Mano, eu fiz tudo que deu, pai. Não, deu certo, foi bom. Joguei no build, depois joguei no engage, e depois no field de novo. Foi boa, foi boa. Não, o galho tá em dia, velho, mano. Mano, aquele barão ali, o Sassi... Mano, encarnou muito o American Sniper. Puta que pariu. Mano, acertei dois blinds. Caralho, mas e aí? Obrigado por competir, como assim? Quê? Mas amanhã tem mais, não tem? Perdeu o primeiro, não é? O bagulho assim, tinha que ganhar os três. Meu Deus! Fui quicado! Sim, tinha que ganhar seis, pô. Sim, tinha que ganhar seis, pô. Quatrocentos pontos de... Ih, caiu a cal? Quê? Caiu a cal? Eu fui quicado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!